Esse Xiaomi chegou pra ficar. Fala pessoal, beleza? Sem minimizar mais um vídeo, hoje trago pra vocês um Xiaomi que, cara, eu cansei de mostrar em Xiaomi aí que não vale a pena, Xiaomi caro, só que aqui eu peguei um Xiaomi com a junção completa, completa. Tudo de bom e barato, exatamente. Poco M6 Pro é o nome dele. Esse celular aqui tá incrível, tá incrível mesmo, mas ó, antes de eu mostrar ele, já deixa o seu likezão, se inscreva no canal e vamos lá dar uma olhadinha. Se liga nisso aqui, a primeira coisa que a gente repara nele é o seu design, cara. Olha que traseira linda, ele vai ter uma traseira de basicamente duas cores, né? Vocês conseguem ver que tem uma divisão, né? Olha, tem uma divisãozinha nele. E olha essa traseira linda, se liga nisso aí, top demais, muito, muito bonita. Esse conjunto de câmeras, incrível, símbolo da Poco. Em cima dele vai ter entrada pra fone de ouvido, alto-falantes, infravermelho e microfone. Do lado, botão Power, botão de volume. Embaixo, carregador tipo C, alto-falantes. E aqui do outro lado, entrada para chip. Vocês viram aí o design dele. É um design realmente muito bonito, um celular incrível em questão de design. Realmente tá dando pau em design em vários e vários outros celulares. Mas isso aqui é questão de gosto, todo mundo gosta aí, tem vários estilos de gosto. Então, ó, na minha opinião, é um celular bonito. Sua bateria. Cara, ele vai ter uma bateria top demais. Uma bateria aí com 5.000 mAh pra durar o dia inteiro. 5.000 mAh agora é uma bateria padrão. Basicamente, todos os celulares vão ter. Só que, carregamento rápido. Hum, esse aqui que vai ter um top. Vai ter um carregamento aí com 67 watts. Exatamente, 67 watts. Cara, imagine você demorar, vamos supor, usou o dia inteiro o seu celular. Você deixou uma hora carregando, mais ou menos, e já tá 100%. É muito rápido, cara. É muito, muito rápido. Isso a gente tem que concordar. Por exemplo, pra quem trabalha com o celular, pra quem precisa do celular agora, de urgência. Ele carrega rápido. Então, cara, colocou pra carregar, deixou lá, meia horinha que seja, já vai tá muito por cento pra você tá usando. Então, ó, muito top, né? Já tá bem legal. Câmeras. Não, se liga essas fotos que eu tirei aí com ele. Olha isso aí. Ele vai ter uma câmera traseira padrão com 64 megapixels. Vai ter uma lente grande, angular, mais macro, com 8 megapixels. Uma modo retrato com 2 megapixels. E uma câmera selfie com 16 megapixels, cara. Você viu a qualidade dessas fotos? É surreal. Qualidade imensa, imensa, imensa. O celular tá representando demais aí, em questão de câmera. Vocês tão vendo que eu não tô mentindo. Não tô inventando nada, não. Ele é muito bom. Então, tá ligado, quando você vai tirar aquelas fotinhos lá pra você postar, cara, ele vai ter uma qualidade sinistra, sinistra. Vamos já pra te falar sobre sua tela, que isso aqui tá legal, ou não? Se liga nisso aqui, cara. Essa tela aqui é invejável. Ó, vamos desbloquear ele aqui e dar uma olhada. Você consegue perceber que ela é muito nítida, é muito leve. Vamos falar assim, olha isso, cara. Que leveza, que leveza, né? Muito top. Ele vai ter uma tela muito boa. Ele vai ter uma tela aí com 6 pontas de 7 polegadas. AMOLED com resolução Full HD+. E uma taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela muito fruta pra você jogar, pra você assistir. Muito nítida, muito nítida mesmo. Tá top demais, não tem nem o que reclamar. Vai ter a tecnologia aí de economizar bateria, mesmo quando você estiver jogando, você estiver assistindo. Porque é uma tela AMOLED, onde os pretos são realmente pretos. Então, cara, é muito bom. Qualidade muito top. Mas tá bom. E o seu preço? Quando será que essa belezinha que tá custando? Porque tudo que eu falei, ó, comentei. Quanto que você acha que ele tá custando? Mas, ó, cara, vou falar que o preço dele, não se assustem, sentem em algum lugar, pra você não cair no chão. Porque, cara, é muito barato. Não, chega aí, chega aí. Ele tá custando a faixa dos seus 1.580 reais. Exatamente, cara, 1.580 reais. Mas você fala assim, Ah, eu tenho medo de comprar na internet. E se não chegar? E se for golpe? Ah, eu vou comprar aqui na loja da minha cidade, que é mais barato. Tem um Redmort 12 vendendo lá por 1.000 reais, 1.200 reais. Cara, para com isso. Isso aqui, se eles não te enviarem, se você comprar com o link da descrição, que é seguro, cara. É já pra não ter erro, pra você não pesquisar em nenhum site. Então, pelo link da descrição, você vai encontrar pelo menor preço que a gente encontrar. Comprou por lá, vai chegar na sua casa. Se não chegar, você pode devolver. Não precisa ter medo aí de você comprar na internet, porque, cara, agora, basicamente, tudo tá sendo por lá. Mas você fica pensando assim, putz, medo. Cara, fica tranquilo. Porque, às vezes, o vendedor da sua cidade compra por lá o celular e enfia a faca em você. E aí, vem do celular aí, cara, que não meia boca, entendeu? Então, cara, vai. Vai que esse aqui tá potente. Mas você pensa assim, é só isso que ele tem? Falta a gente falar sobre o nosso processador. Não. Vamos entrar no jogo pra gente ter uma noção aí de como ele tá, né? Porque eu sempre gosto de mostrar pra vocês como ele se sai nos jogos. E também, cara, não esqueça de deixar o like se não se inscreve no canal, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu entrei aqui numa partida e se liga nessa qualidade que eu vou rodar aqui nele, ó. Deixa eu abrir aqui as configurações. Se liga aqui, ó. Vou tá conseguindo rodar na qualidade gráfica média e na taxa de quadros no alto, beleza? Mas, com certeza, se tivesse uma qualidade maior, ele iria rodar. Vamos dar uma olhadinha como é que ele tá, cara. Olha essa qualidade. Eu coloquei nesse mapa aqui porque é meio fim de tarde, dá pra ver a sombra certinho, cara. É muito bom. Eu vou falar pra vocês aqui, mas ele vai rodar todos os jogos. Todos os jogos, uma qualidade muito boa. Tudo isso por causa do seu processador Helio G99, cara. Muito bom. Vai ter um desempenho bem alto. Vai ter versões aí numa... Vai ter versões aí com até 12 GB de Amore Hub pra tá aguentando tudo que ele tem, fazer um bom processamento. E vocês não vão acreditar, mas ele vai fazer mais ou menos 450 mil pontos no TudoBentmark, cara. É uma pontuação sinistra. A gente já falou que custa mais ou menos 1.570 reais. Completo demais. Câmera boa, tela boa, bateria boa, processador bom. E, cara, é o que a gente precisa. Não tem mais nada aí que a gente precisa. O celular vai ter NFC, cara. Então é muito completo. Vocês estão entendendo por que que eu tô falando dele assim? Porque o negócio está top demais. Não se esqueçam de ir na descrição com o menor preço. Corre lá dar uma olhadinha porque ele tá valendo a pena. Tá valendo a pena mesmo. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal. É isso. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.